E o correspondente Flávio Fachel foi até a pequena cidade no Colorado, Estados Unidos, onde aconteceu o massacre de Columbine. E encontrou uma comunidade abalada com o que aconteceu aqui no Rio. Olhando assim, Littleton, no Colorado, é uma cidade tranquila, mas não se engane. Essa comunidade ainda vive o trauma do massacre de Columbine. No dia 20 de abril de 1999, os alunos Dylan e Eric entraram na escola armados e abriram fogo. Assassinaram 12 adolescentes e um professor e ainda feriram 24 colegas. Depois, cercados pela polícia, se mataram. Crystal Miller é uma das sobreviventes. Durante o ataque, ela ficou deitada embaixo de uma mesa, ao lado do corpo de uma amiga morta. Tinha só 16 anos. Crystal diz, nos meses que se seguiram ao ataque, eu senti emoções que eu nem sabia que existiam. Raiva, medo, vergonha e até culpa por ter sobrevivido. Minha vida, diz ela, estava apenas começando e eu achava que já era o fim. E por saber exatamente o que as vítimas de Realengo estão sentindo, a sobrevivente de Columbine pediu para mandar esta mensagem. Ela diz, vocês não estão sós. Há pessoas que estão rezando por vocês e que os acompanham por todo o mundo. Esta escola que fica próxima de Columbine mostra que a tragédia em Realengo mexeu com a comunidade americana. Os alunos decidiram fazer um cartaz com assinatura de todos, que será mandado à escola Tasso da Silveira. E no cartaz, palavras em português, escritas com a ajuda de duas alunas brasileiras, Cecília e Paloma, de 16 anos. Quando eles olharem no cartaz, que eles sabem que outras pessoas no mundo sabem o que está acontecendo, que eles não estão sozinhos e a gente sente alguma coisa por eles. A mãe de Cecília diz que as pessoas daqui têm dificuldade de encarar o passado. Não falam sobre isso, é como se fosse uma vergonha nacional. É uma coisa como se eles estivessem ainda de luto até hoje. Quase 12 anos depois da tragédia de Columbine, a gente ainda sente na cidade algo muito forte em relação a tudo o que aconteceu. E ainda é mais intenso nesse lugar, nesse memorial que foi construído, para lembrar as vítimas da tragédia. E lá no fundo do memorial, a gente pode ver naqueles quadros lá, cada um deles tem uma frase que foi escrita ou por um aluno, ou por um pai, ou por um professor. E são frases que ainda fazem muito sentido, tanto para cá, para essa comunidade, como também para as pessoas que viveram a tragédia no Rio de Janeiro. Eu estaria enganando você se dissesse que compreendo tudo o que aconteceu. Não compreendo, escreveu um estudante. A conselheira escolar Sandy Austin explica, as pessoas ainda têm uma sensação de vazio porque os criminosos não estão mais aqui para receber punição. A filha de Daryl Scott morreu em Columbine. Hoje a família tem um projeto social que tenta impedir novos ataques assim, conversando com alunos do país inteiro. Daryl diz que a família só superou o trauma quando decidiu honrar a memória de Rachel, deixando em segundo plano os sentimentos negativos. Ao fazer isso, diz ele, conseguimos impedir que os jovens criminosos continuassem a nos atingir, mesmo depois de mortos.